A CIDADE MAIS ASSUSTADORA DA TERRA Finalmente, chegamos no covil da maldade. O esconderijo do homem de olho verde. Rina, espera! Espera! Por quê? Qual o problema? Eu tô empolgadão! Escuta, talvez seja difícil pra você entender, mas sabe, às vezes as coisas não são o que parecem. Às vezes as coisas que você pensa que são de verdade não são o que parecem. Todo o meu treinamento me preparou para este momento solene. BORRA! BORRA! Pouca, esse seu vilão, idiota! Porque eu vou comer seu pâncreas com seu braço e depois vou agarrar o seu fígado na sua! BORRA! Você é uma gracinha com esses picô! BORRA! 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 Você também? Você voltou para casa Oh, Volte, achei que tinha perdido você Meu bom menino Tudo bem pessoal, agora vamos lá pro estúdio 7 Pra gravar Que saudade dele Eu sinto amor Eu também sinto Agora não se mexe, né? Cena 15, tomada 1, plaquete Ação Ah, professor Eu quero agradecer por nos deixar invadir esse labirinto que é sua mente Você sabe que eu jamais faria uma coisa dessas A menos que essa fosse a única maneira de salvar a vida da sua filha Ele Papai Volte, aqui eu volte Seu cachorro está muito longe da... Tchau 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 Tchau